Bem, pessoal, a Inglaterra também relata um aumento de número de casos e de mortes também. Está chegando a 25 mil casos por dia na Inglaterra, que foi um dos países que teve maior aceitação à vacinação, maior até do que o Brasil, quando a gente olha a população como um todo. Apesar do Brasil ter muito bem, uma liderança muito forte. Houve também lá a retirada de todas as restrições, junto com isso teve a questão política lá também. Teve também a questão da população ser muito mais idosa aqui do Brasil. O que preocupa muito eles, porque estão vendo voltando a ter casos. Toda a Europa aconteceu isso. Todo mundo aceitou bem a vacina na época que tinha lockdown, máscara, tudo isso. Quando chega o momento de tirar essas medidas restritivas, todo mundo esquece. Lá tem o sistema de saúde público, que realmente é um pouco melhor. Então você vê que a mortalidade, tudo isso foi um pouco melhor lá do que os outros locais, inclusive até melhor do que o Brasil. Mas o que a gente percebe agora? Agora voltando ao número de internações. Mortes também chegando a próxima 100. Óbvio que é muito menor, que eles viram também mais de milhares de mortes por dia. Mas o medo deles é que a população lá é muito idosa. E muita dessa população idosa está pegando essa forma BA4 e BA5. Então é realmente uma situação que preocupa e lá o que eles estão fazendo e debatendo muito forte, porque houve uma resistência muito grande da população com a questão da máscara, é o retorno das máscaras. Então é real. Todos os jornais de lá, The Guardian, The Independent, todos eles estão debatendo justamente isso. E a maioria dos cientistas, os pesquisadores do NIH lá, o sistema de saúde de lá, o London College, que também é muito famoso lá, todo mundo sugerindo o retorno das máscaras. Os políticos estão meio resistentes, porque tiveram muitos problemas com isso. Como todo mundo, né? Todo mundo que fez qualquer tipo de medida restritiva, ou cobrar vacina, ou usar máscara, não foi tão bem aceito pela população. Mas fato é o que a gente da ciência, o que todo mundo da ciência tem orientado, o que tem dado retorno e o que tem dado resultado, né? Então é provável que lá eles façam esse debate e é provável também que tenha essa sugestão dos órgãos científicos, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.